beleza é isso aí pessoal maravilha agora vou falar beleza e maravilha beleza sistema km2 mais um dia aqui mais um vídeo mais um carro hoje estamos aqui no meiriva 1.8 que ano 2005 completa completa seu nome william o coadjuvante jacó jacó coadjuvante foi no teste né galera acabamos de chegar num teste aqui é fizemos um teste na estrada quanto que fazia esse carro na estrada antes testadinho bonitinho que você já sabe fazia de 9 a 10 na meriva 1.8 2005 instalamos o aparelho tiramos toda a gasolina colocamos 2 litros aqui na sua frente deu partida demorou um pouquinho para pegar fomos no teste agora quanto fez fez de 15 e meio a 15 15 15 e meio tá bom tá um teste um teste de estrada pessoa fala é mas não passa de 90 meu amigo pode vir no 100 por hora que é a mesma coisa é 90 sempre a gente tava na enxieta e não podia correr e pegando um pouco de rosco não foi na só na estrada pegando trânsito exatamente então galera é isso aí ó sistema km2 estamos instalando o aparelho você tem que conhecer através dos vídeos se vê aí então mas vem aqui vem conhecer igual você conheceu o ilha conheceu e aí já agora vendo no seu carro carro perdeu força perdeu nada ficou até melhor ficou mais potente e ficou melhor tudo o carro ficou mais macio e melhor em geral acabamos de colocar uma gasolina ali gris de quanto quatro reais vai fazer propaganda da gasolina não faço propaganda mas eu tô falando que a gasolina é boa né gasolina é boa quatro agora vou pegar firme aqui vou fazer o carro do meu amigo aqui ó só já qual o fiesta dele tá ali ó a lá tá lá no ponto lá esperando e eu recomendo